De autor desconhecido na internet, sinais de maturidade. Você está maduro quando tiver esses sinais. As conversas banais não te empolgam mais. Dormir é melhor do que uma festa na sexta-noite. Você perdoa mais. Você respeita as diferenças. Você não força o amor. Sua mente é mais aberta a novas experiências. Você aceita as dores do coração. Você não julga facilmente. Você prefere ficar em silêncio. A sua felicidade não depende dos outros, mas do seu eu interior. São bons sinais. E os seus? Até mais.